Olá, sou o professor Ego, do Sistema de Ensino Aprenda no Brasil, e nessa videoaula a gente vai falar sobre os ambientes da Terra, lembrando que todas as imagens e figuras estão presentes na apresentação, elas também estão todas presentes no livro didático, em idade 3 do sétimo ano. No tema específico a gente vai estar tratando fenômenos naturais e impactos ambientais. Bom, o que são fenômenos naturais? São fenômenos que ocorrem no nosso planeta que conseguem provocar mudanças drásticas, mudanças repentinas nas paisagens, por exemplo, tsunamis, terremotos, vulcões, grandes tempestades, furacões e tudo mais. Então, esses fenômenos normalmente eles estão associados aos movimentos cíclicos do planeta Terra. Então, quando a gente olha para todas as falhas geológicas, toda a tectônica de placas global e tudo mais, a gente tem que ter consciência de que são fenômenos, como a gente está falando no título da apresentação, no tema principal, naturais. Então, todo esse movimento da crosta terrestre, ele é um movimento natural. Então, os fenômenos que decorrem em função do choque de placas, furacões, terremotos e tudo mais, são naturais. Não tem como a gente controlar esses eventos. Então, o que é um terremoto? Um terremoto é quando as placas, elas se encontram, se chocam e provocam ondas. Essas ondas, no lugar onde ocorre o choque, é chamado de hipocentro, e na região da superfície terrestre onde que é sentido, com mais força, as ondas do terremoto, é chamado de epicentro. E essas ondas sísmicas, quando o terremoto ocorre em uma região que está submersa, ou seja, que está embaixo do oceano, ele provoca as famosas tsunamis, que são famosas, que são responsáveis pela morte, às vezes, milhares de pessoas, que mudam totalmente a paisagem de lugares, fazem com que praias desapareçam, ou regiões inteiras fiquem inundadas. Então, são eventos que o homem não tem como controlar. Por isso que a gente chama esses eventos de fenômenos naturais. E aqui, só ilustrando a tectônica de placas, que todos os movimentos de placas, mostrando aonde que as placas, elas se afastam, e aonde que as placas elas convergem, ou onde elas se encontram, né. E normalmente, onde existe um encontro de placas, é onde a gente tem mais chance, né, que aconteçam eventos, né, esses fenômenos naturais, como terremotos e tsunamis. E também não podemos esquecer os vulcões, né, que, claro, eles não são, talvez, tão catastróficos, que nem um tsunami, ou quando nenhum terremoto, mas, né, na história do nosso planeta, a gente sabe que grandes cidades, né, grandes povos que viveram no nosso planeta em tempos pretépticos, eles se depararam com a força, com a energia de vulcões e acabaram por deixar de existir, né. Então, é um fenômeno natural também, porque a gente não tem como controlar a energia de um vulcão, né, e também, claro, que a tecnologia que a gente tem hoje em dia é muito grande, mas ela, mesmo assim, é muito difícil a gente conseguir prever, né, se está vindo, por exemplo, uma pluma mantélica, né, vindo uma bolha de magma do núcleo do planeta, que pode estourar, né, em qualquer lugar do planeta, né. Então, é muito difícil a gente prever essas coisas, né, claro, que a gente tem uma certa capacidade de monitorar esses eventos, mas ainda, né, somos muito leigos, né, a gente falta ainda, por isso que é muito importante o incentivo à pesquisa nesses assuntos também, porque a gente cada vez mais consiga prever esses eventos e conseguir se precaver em relação aos efeitos que eles podem ter. aqui, né, aqui mais uma imagem ilustrando, né, a... mais ou menos seria o oceano Atlântico, né, a coligilina mesoceânica e o que provocou, né, as falhas se separando, né, os vulcões em volta, uma ilustração de como seria o fundo oceânico, né. E aqui uma sugestão de atividade, né, de pesquisa, né, quais regiões do planeta apresentam condições geológicas para que ocorram tsunamis, né, como eu falei naquele exemplo ali da direção das placas, né, onde elas se encontram e onde elas se afastam, e o que é o cinturão de fogo do oceano pacífico, né, e se ele pode oferecer algum risco para os países e as populações que vivem à beira desse cinturão, né. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.